E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps Fade mais 5 Facas Fade apenas para quem depositar neste mês de maio no CSGO.net usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. Paulo, olha isso aqui no meu perfil, deixa eu ver. Nossa, dói muito, né, velho? Quando peita tanto. Pô, será que hoje é dia de gut e uma gutzinha Doppler seria legal? Dois. Eu não vou nem olhar o Proveble, toma. Tá lá! Hoje é o dia da gut, porra! Eu nem olhei o Proveble, hoje é o dia da gut, mano! Vamos! Aí, mais uma faca para sortear para o chat, para sorteio ser lâmpagos. Aí você vai tirando onda com a gut e fala, Pô, Saulinho, gut é uma faca mó baratinha. Gut é uma faca mó baratinha. Aqui, 1.800 reais, irmão. 1.800. Essa daqui é mais ou menos... É um pouco mais caro. Essa daqui deve chegar a quase 2.000. É, irmão! CSGO.NET! Cupom SORTE! 40% de bônus no seu depósito. Vamos lá, clã! A gente quer mais! A gente quer mais! Só que agora vamos diminuir para 300. 1. 2. Eu não vou nem olhar o Proveble. Tá lá, velho! Tá lá, velho! Tá lá! Vamos! Vamos! Já pegamos! Paca, Gamma Doppler. A Luva, Scarlett, Xamag. A Gutt e Doppler, que já tá aqui até pra aceitar aqui, ó. Veio Nova de Fábrica, StatTrek. Daqui a pouco eu vou inspecionar essas skins tudo lá dentro do CS2. E agora a gente só precisa esperar a Falcon, Casey e Radnett chegar aqui também, velho. Ai, coisa linda! Deixa eu ver o Proveble Fair dessas duas que a gente ganhou aqui. Ai! Será que... Vamos tentar mais uma. Mais uma. Uma Boilore. Uma Boilore. Vamos lá, 068. 068. E aí a gente vem. Por favor. Ah, não dá pra ganhar toda hora também, né? Não dá pra ganhar toda hora. Vamos tentar de novo. Tá bom demais, velho. Tá bom demais. Tá bom demais. Considerando o bônus, a gente tá safe, cara. Deixa eu ver se alguma das tentativas na boa a gente teria pego. 41, 56, 61, 81 não teria ganho pra ganhar. Na terceira tentativa aqui, ó. Eu errei o timing. Ó, primeira, segunda, terceira tentativa. Na terceira tentativa a gente teria pego, ó. Primeira teria dado ruim. Segunda teria dado ruim. Na terceira... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom demais. Agora só vamos esperar chegar então essa Falcon, Casey, Radnett. Eu já vou até abrir aqui a conta do inscrito pra gente inspecionar todas essas quatro skins. Duas facas, três facas e uma luva. Lá dentro do CS2 pra vocês verem como essas skins estão lindas, maravilhosas. E todas elas vão ser sorteadas pra vocês em formato de sorteio relâmpago nas lives. Mano, eu vou aceitar nome chinês, Minimal Air. Nome chinês a gente já sabe que é alguma coisa boa vindo aí. Olha o nome. Vou até traduzir pra vocês, ó. Não tem nada a ver com Pengu. Vou esperar pelo seu prefácio. Não tem nada a ver com Pengu. Tá até que toriniu essa luva por um acaso? Tem um certo desgaste aqui, ó. Um pouco de desgaste aqui, um pouco de desgaste ali. Mas nada demais, velho. Agora a Gut Gamma Doppler. Nossa. Nossa, olha esse detalhe verde aqui no backside aqui, ó. Esses verde mais claro no CS2. Gamma Doppler e Doppler deu uma bufada generosa. Olha isso. Agora a Gut StatTrek Doppler Factory New. Float 0.01. Meu Deus. Mata de amarelo. Quem ganhar essa faquinha quando tiver jogando os MM da vida no CS2 vai ser uma faca que vai chamar atenção legal. A quantidade de gente que vai parar e vai falar... Caralho, essa tua faca no CS2 tá insana, hein, irmão? E agora a Falcon. Ah, veio good. Veio bonita, mano. Não existe... Mano, dizem que não existe mais skin feia no CS2. Caralho, que faquinha linda. Até a parte acinzentada nela tá bonito. Tá parecendo que é metal mesmo. Como se não tivesse skin. Como se fosse um vanilla aqui. Que faquinha de respeito, velho. CSGO.net cuponsorte. Ganhamos aí então hoje essa luvinha. Aqui, essa M4 aqui também a gente ganhou pra sortear pro chat. Bonita essa M4. Eu gosto dela. Foi uma das primeiras skins de M4 que eu tive, foi essa. Mas tem que raspar esse adesivo feio da boca do dragão aqui. Olha lá, velho. Pegamos também hoje essa daqui. Um pouco mais cedo. Pegamos essa Alp aqui também. Pegamos essa AK aqui também. Tudo pro chat. Tudo pro chat. Essa hipnótico. Caralho, esse hipnótico tá legal, hein? Essa outra M4. Tudo pro chat. Essa P90. Caralho, essa P90 tá legal demais, hein? E essas duas aqui vocês já sabem, né? Sorteio mensal do mês de maio pra quem depositar no CSGO.net usando o cupom sorte. Vão ser sete vencedores no total. Basta depositar no CSGO.net usando o cupom sorte. Essa faca aqui também é do chat. Nossa, essa daqui. E eu não tinha visto ainda no CS2, não. Tá dourado isso daqui pra caralho, hein? Tudo isso aqui é do chat, velho. É do chat também que eu vou fazer sorteio relâmpago. É do chat também que eu vou fazer sorteio relâmpago. Até essa luva aqui, veterana de guerra, tá muito louca, velho. Essa daqui é do chat também. Sorteio relâmpago. Essa daqui também sorteio relâmpago. Tudo, 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 tudo relâmpago. Toma relâmpago. Essa daqui também é relâmpago. Tudo relâmpago. Essa daqui também. Essa daqui tá a mais, viu? Nossa. Mano, não parece um rosto. Caralho, é o rosto. É o palhaço. É o pattern do palhacinho, velho. Olho, olho, nariz e boca sorrindo. É o palhaço, velho. É um palhaço, velho. Só skin linda pra vocês. Só skin top pra vocês. CSGO.net CUPOM SORTE 40% de bônus no teu depo. E aí